Não compra essa prateleira antes de ver esse vídeo. Galera, olha o que eu comprei aqui, pessoal. Comprei isso daqui. Isso daqui é como se fosse uma condimentadora e duas prateleiras. É fixo, pessoal. E tem como fixar na parede também. Gostei bastante. E é o primeiro vídeo aqui, ó, testando, pra ver se realmente é bom. Ó, esse caso, é, bate o braço por quê? Porque é bem, esse granito aqui, ele é bem pequeno, né, galera? Ele não deve ter nem um metro, mas eu gostei bastante. Eu acho que vai agilizar bastante meus pedidos e vai organizar muito mais, né, pessoal? Então, se você tem uma cozinha aí e quer montar pizza, quer montar lanche, ou se você aí tem uma dark kitchen, né, pessoal? Que seria, vamos dar exemplo assim, uma cozinha que opera três restaurantes de uma vez só, hamburgueria, pastelaria, pizzaria, você pode comprar isso daqui também. No meu caso mesmo, eu acho que eu vou comprar isso daqui, galera, pra mim colocar nos milkshakes, porque o dia que eu apurar, eu faço o brownie junto, faço milkshake, e eu faço até o wafo, se for o caso. Então, é que tá muito mais prático, muito mais fácil. Tiago, quanto você pagou? No dia que eu comprei, galera, vocês sabem que uma coisa ou outra pode subir e pode baixar. Eu paguei 294 reais. O pessoal aqui tudo falou que é barato, e se você quiser o link, é só você comentar o que eu quero nesse vídeo aí que eu te envio. Gostei bastante, ó, é bem eficiente. Essa parte aqui de baixo aqui, ó, dá pra pegar o recheio certinho, bonitinho, o avelã fica ali. A galera que trabalha aqui não vai precisar mais ficar andando tanto assim, né, em vez de ficar andando muito assim, porque vocês sabem, quanto mais anda, mais tempo perde. E é dinheiro, né, pessoal? Tempo é dinheiro, infelizmente. Mas vamos que vamos, ó, fazendo aqui pra finalizar, bem mais rápido. Aí tem aqui, dá pra colocar bisnaga, se for o caso. Ou eu posso comprar um descansador de bisnaga, pessoal. Não sei se vocês já viram, que é em 90 graus assim, ó. É o mais recomendado. Ou usar as fifa, de boca pra baixo. Dá certo também. Faça isso aí na sua loja aí, que vai ter muito mais retorno, e você vai conseguir despachar os pedidos muito mais rápido, beleza? Como é que você achou? Tamo junto. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.